Vladimir Putin. Tribunal Penal emite mandado de detenção. Ponto e vírgula. O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de detenção para Vladimir Putin e também para Maria Alessa Evna Lvova Belova. A Comissária pelos Direitos das Crianças do Gabinete do Presidente da Federação Russa. Ponto e vírgula. Segundo um comunicado divulgado pelo Tribunal Penal Internacional, são ambos alegadamente responsáveis pelo crime de guerra de deportação ilegal de população, crianças, e transferência ilegal de população, crianças, de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa. Ponto e vírgula acrescenta ainda que os crimes terão sido cometidos em território ucraniano ocupado pelo menos desde 24 de fevereiro de 2022. Ou seja, a mesma data em que se iniciou a invasão russa à Ucrânia. Ponto e vírgula. Apesar do mandado contra Vladimir Putin, a Rússia já o desvalorizou. As decisões do TPI não têm qualquer significado para o nosso país. Incluindo do ponto de vista legal. A Rússia não faz parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e não tem quaisquer obrigações perante ele. Sublinhou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.